e mais um vídeo para vocês e desta vez vamos finalizar a saga né de completar 17.2 aí se vocês verem eu rindo aí por um acaso é que eu tô também ao vivo aqui fazendo live e o pessoal tá mandando os nomes meio obsceno aqui né mas sim bora lá só biquindola é bom dia boa tarde boa noite já saí da pt já se quiser mandar e eu vou baixar um pouco a música vai fazer pt até um certo ponto depois mais cada um por si tá vai falar com esse tiozinho aí isso lembrando que a galera que começou tá fazendo o vídeo igual eu falei no primeiro vídeo 10 espadas chanfradas 10 líquido fluorescente e uma folha de ig se você não veio com isso aqui para cá volta e pega esses itens você não tem que parar lá na frente na última instância sem voltar tudo para trás então se você não prestar atenção você vai acontecer que você vai ter que voltar tudo não vale a pena mas tem muito muito de boa a gente fala aqui com o Hulk não falei se o cara não prestar atenção aqui no que a gente fala ele vai se embaranar já fala com ele aqui vamos para lá tem um diálogo né vamos lá que vai liberar a gente para direto lá managers Maria do céu aqui na porta já para a esquerda né que nós tem que vir é dá para vir no mapinha lá no spot um mais ou menos pode ser no spot um tem um sem entrar direto no portal cai nele não cai aqui só vai ter um macetinho só para galera depois lembrar vamos vocês e o meu deus vou ter lá nossa ele é em cima é o cagas é hoje tá mas tá fiado cagas e aí vai ver um um monte de interrogação na aguinha e aí eu sei que ele vai aparecer aqui na sua frente ajuda ele eu acho que você fez bugou para mim então vai ter que tá livre e aí já falei aqui e aí apareceu o bagulho aqui para mim agora ele é só para galera só para galera só para galera atenção uma coisinha eu vou eu vou entrar um grupo aqui eu vou te mostrar um spot para galera guardar esse spot aqui ó que nada depois e não é só barra embaixo e presta atenção nesse spot que eu vou mostrar para vocês só olha lá no mapa eu vou botar telando que eu vou chegar no spot que eu quero mostrar para vocês aqui onde eu tô aqui no 7 e para quem não sabe o spot é o teclado do lado direito do seu teclado é a parte numérica representa o mapa lá para quem não conhece não conhece daí é rapaziada ó aqui ó a presença no meu cursor aqui ó aqui é o 7 8 9 6 5 4 4 1 2 3 aí as vezes você vai falar tá aqui por exemplo fala tá do 2 para o 3 ou 3 para o 6 e para se encaixar melhor aqui galera tem essa bonequinha aqui agora ela não vai te dar gelo algum nenhum porque você é um estranho ainda mas depois que você tiver feito todas né a main history lá na main quest aqui vai habilitar você uma quest diária tá muito bar mil então lembra disso daqui sem voltar aqui depois agora a gente pode seguir lá para o pessoal que não conhece muito isso aqui tá escondidinho a gente volta lá para o 4 e aí e aí eu tive que eu até tirei o o easy aqui o bagulho tá azaralhando aqui e vai ter um monte de bicho no porta e já chega uma conversa e vai ser rápido que se esqueça de morrer e aí 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 a opi e já mandou nós para além que eu já falar com o laser fala com o laser só que aqui ó esse robôzinho ele te libera duas quest diárias também você pegou não né só dá para pegar depois para depois mas também é outra make que eu lembrar também e aí e aqui é uma parte chata fala que a tambariin a e aí eu já ganhei assim que eu Vamos colocar aqui a menininha aqui, a Alpha Vai pedir para você corrigir os... Os negocinho lá Tanto a Alpha quanto a Tamarin tem mais duas diárias, tá? Dá até para pegar de uma vez só tudo E fazer de uma vez só É, só tem que primeiro fazer uma parte para depois voltar aqui e pegar as outras duas Uma é eliminar 20 robozinhos e a outra é pegar 10 corações Essa parte é chata rapazada, ficar carregando o negócio nela ali, tem que ficar clicando um monte de vez Depois você vai ver uma outra robozinha em uma outra instância que é mais chatinha ainda que ela andou devagar Mas... Apareceu os dois Rebellion na tela A gente vai lá para o restaurante Aqui ó, aqui antes ó, vem para cá Já fala aqui com a fonte A gente já começa a liberar uma outra Vai atirar na frente também A fonte ou com esse bagulho azul? Esse bagulho azul, o nome dele é fonte É, só dá para fechar ele né Ah, tá Sai da PT Eu já saí Ixi, vou ter que sair? Volta, fala lá e volta aqui Esqueci disso aqui, tem muita coisa que tem que fazer cada um por si Eu até saí Mas como está no clã, não dá muita coisa não Parece que vai ser uma conversa aí Apareceu 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 Então GG Vamos conversar um pouquinho rápido Opa Aqui ó Tem que falar de novo com a fonte? Tá pedindo aqui essa porra Não, não precisa Esse daí não vai sair desse daí Aqui na frente você fala com a menininha aqui Big Taste Big Taste Big Taste E a Ben também Nossa, nem fala Saudade de um CBO Caralho, gordo é foda Abre a live para ensinar e fica falando de comida mano Já começou o Quindim falando no último lá Não sei o que, da bolacha CBO e a Ben também, vai ter que eu não comer Essa daqui, essa Taste é a Quest da Robozinha tá? Só para ela não confundir Ela vai te falar que ela precisa de um Automatic Do DOL É, um chipzinho Aqui a gente tem ela E mata os robôzinhos Você acha que vai estar no mapa? Pedaço de metal, pega? Não, só Vai adiante para você É um item automático Vai adiante para você Para o personagem Aê tiazinha Aqui onde eu estou tem Aqui onde eu estou tem Já peguei aqui Então vamos voltar para lá A gente vai coer aqui Assim que o bar mil Bar mil Vai te mandar no pavilhão Porém Aqui ó Aqui É a biblioteca Você já começa a liberar Uma outra diária Dos foguinhos É Chega perto Vai ter todas as questões Pessoal aí Conversando Você já consegue entrar no mapa também Agora que nós Vai pegar a quest? Não né? Então Eu Quando eu estava fazendo Eu já pegava também Já estou aqui mesmo Já estou aqui mesmo Já estou aqui de uma vez Saca? Então bora Vamos fazer todas as diárias então Uma vez para o lado só Só falar com a library manager Falar com a library manager Só que ali em cima ó Abriu cinco pontinhos para você Sim Tem que ir cada um deles para conversar Depois você volta de novo Lá para ela E fala com os dois caras lá na frente Caramba Que é tudo perto aí É A gente estava falando de uma palavra lá Parece que você está usando bastante essa palavra ali viu Palavra É Do sorteio Ah tá Entendi agora Aqui a Maria não parou de digitar aqui até agora no chat aqui Tá 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 Seu falta só do ponto ali Nove ali praticamente É Desisti Fui andando Esse bichinho bate pra cacete É O bom que aqui a galera vai ter que conhecer bem o lugar Alpi Agora nós voltamos lá na entradinha Aqui na entrada é o seguinte Aqui a gente acabou Entendeu? Aqui acabou essa parte Se você continuar falando aqui com os personagens Você vai liberar a diária realmente Tem que matar dez Ali pegamos mais cinco Mais cinco É mais cinco Você falou com ela de novo? Falei só com ela Aí se você falar com ela de novo Você pegou qual das duas? Você já pegou tudo? Não peguei nenhuma Peguei as duas aqui Vai então vambora Vai matar? Vai matar? É só matar vinte de cada já é Vamos matar mais devagar porque eu tô sem equipe Será que se tiver MPT não conta? Não Já tentamos fazer Ficou sem ideia Maria? Ou Maria? Se estiverem com dúvidas de SA Vocês falam com a Maria Tem que nerfar o SA Já mal começou a ter que nerfar Já vai vir bagaceira Chegar no servidor negativo O físico não dá para fazer ou é muito Não é muito importante em relação ao mágico Dá? Ambos são bons Ah já acabei a quest É eu tô acabando aqui Mas não dá para entregar para ela essa porra? Dá sim falar com ela Ah é que o bagulho fica tudo Agora tem que esperar Veremos, veremos Quer ajuda? Não vai adiantar né? Não vai adiantar né? Não vai adiantar né? Não vai adiantar né? Só falta dois livros Tô só matando os bichinhos aqui Só é que o pessoal que estiver assistindo também Aqui dropa a carta da... Bookworm Bookworm Basicamente todo mundo Comecinho usa isso daqui Acabamos aqui uma diária então Então já temos 19 Deixa eu ver... É isso mesmo Não vai ganhar esse daí não Desse daqui não vai não Vou falar com o repeater Preciso completar todas as missões Todas as diárias Você tem em torno de 260 É uma galera que ganha um pouco mais Um pouco a menos Isso que é sorte galera Ainda mais vocês vão ver que vocês vão fazer A hora que vocês vão fazer Como é que fala? As diárias lá do módulo Tem gente que vai ganhar bar mil Tem gente que vai ganhar módulo Aí... Vai na sorte para fazer mesmo Tem gente que vai ganhar 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 Então... O cara já me brancou aqui Gabriel tá foda em bicho Já ele para eu sei aqui Só lembrando também aqui A galera que vou fazer Tem... Umas duas, três partes aqui Então cuidado na hora que você for clicar No curso no npc aqui Se você clicar duas vezes Você põe... Ele trava Você vai tomar um DC Ganhamos mais cinco Mais cinco hein Volta para Alpha agora Pode ter Lala Mas o cara está caindo no colo dos bonecos praticamente Ela vai corrigir aqui Vai ter que esperar tu né Tu que tá fazendo Não, a gente não tá separado Ah, saímos da pt né True Se tiver em pt galera Espera um fazer E depois faz o outro Para evitar da treta Tá ligado? É a questzinha bem chatinha Por isso que a gente falou lá Lembra que a gente falou no comecinho lá Galera presta atenção nos npc Porque tem muitos... Muitas histórias Que surgem do mesmo princípio Então se você sair clicando em tudo Vai dar merda Aí, falou para a gente ir para o restaurante Aí aqui é o seguinte Você pode falar com elas Com ela mais uma vez Com a outra também Você já pega mais duas diárias Que você faz nesse mapa aqui mesmo Então já vale a pena Já também Uma é pegar 10 Aquele coraçãozinho que a gente pegou Guardian Party E pegar Guardian Party Outra eu não peguei não Peguei? Alta Quest Dá uma telada Ah, agora não Please Pega 10 Já vai fazer aqui mesmo? Já faz aqui mesmo Já ganha tempo Isso aqui é rapidão Mais chatinha você bater no robôzinho Que fica caído no chão Que só toma 1 de dano e... Aí você tira a sua massa Você tira o seu cajado Pra você bater na mão Deixa eu pôr Aí fodeu que eu não tenho O bagulho de SPD Bate na mão Que ficou mais rápido Tem que matar aquelas... Aquelas... Beta... As robozinhas também Qual? As robozinhas que você vê no mapa Você pode matar tudo Ai... Tinha um robôzinho aqui Filha da mãe Você tem que pegar 10 coraçãozinhos Que dura pra tela também Não mudou muita coisa não Por que tinha mais chato você achar os robôzinhas mesmo Mas também... O foda é quando eles são do outro lado da parede que você tá Isso que é foda Pô, quando você tela, tela de novo Você acha V, tela de novo Nossa, aqui eu achei um runinho Igual NC aqui Foda-se Se eu não tenho nem a pedra de atributos Vou ficar mais rápido Suave aqui Essa aqui, essa guriazinha Você vai usar muito também Ela Tum, 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 tum Oh, lasqueira Chupeita de anão Onde que... Onde que o bicho vai ficar? Alguma posição que o cara cai? Isso aí tava fazendo alguma coisa errada, hein bicho O robô? É É, fazendo a morro com o joelho na mão Com a mão no espelho desse Isso aí tava foda esse daí Os outros dois pontinhos que a galera tá vendo no mapa ali É duas diárias também, tá? A do set eu deixo pro ult Porque ela é bem chatinha de pegar E a mais importante Que nós vamos usar muito, né? Sim Aquele spot ali Você vai usar muito no finalzinho Mas essa diária aí é chatona Agora a diária é dos seis Do cinco Ali é de boa É das pitaias Ali é suave Talvez o bicho seja um pouquinho mais chatinho Ei Que foda Aí filha da... Ah, vou devolver o caisse Filha da mãe Tá com quantos já? Nem sei Doze Pega aqui, ó Aqui no nove tem três Juntinho Tô acabando já Pra pegar ali pra você Vai se eu cair ali, né? Nossa, aqui tem mais dois, três juntos Ah, achei aqui Quatro Fogo que eu tenho que acordar seis e meia E tô aqui porque quero... Aí... Não posso falar isso daí, rapaziada Essa marinha é sapequinha essa marinha aí Só fala groselha Tem aula, é, não Amanhã Daqui a pouco a mãe dela acorda Vai falar Menina, o que você tá fazendo acordada? Ela vai falar Não, mãe, acorde aí pra fazer xixi Já vou voltar a dormir Deixa eu acordar Tropecei no computador Tô aqui, né? Nossa, mãe, sem querer Eu bati a porta Você não acredita que ele apertou o botão do computador? Ela vai falar Ela vai falar Mas menina Nossa, eu tenho seis só Tem mais que eu Tem mais que eu Eu tenho quatro Robô, acabei Adaptar ali Vocês iram, né, rapaziada Que não é só logo agora? O do robô falta aqui também São quantos que tem que pegar da menininha? Dez Nossa, eu tô Dez? Já tô com doze Posso te dar? Alguns? Tenta jogar um no chão Ah, não dá, eu acho Não dá, né? Não Tô acabando já aqui Já tomei, falta três Só eu parar de ter lá O meu tá faltando É... Pra isso Matei mais um, eu dropei outro Aqui em cima tem, ó Onde eu tô Caralho, meu, falta um robô Aí, achei Tem um monte lá embaixo, pô Achei aqui Ela vai falar Menina Boca suja da misera Ah, não, velho Eu tô trolando Volta, cadê tamarim? Porra, tamarim Três é sacanagem Nós duas manda três Mas menina Tira o cu da boca Só pra galera ver aqui Onde você tá? Embaixo O spot onde eu tô aqui Grava ele também, tá? Galera Se expõe essa árvore aqui Se expõe essa árvore aqui Essa é a casa na árvore aqui Porque você vai usar ela na... Na última instância Vocês vão virar o Tarzan Mais três aqui Não sei quantos aqui Três também Agora aqui é o seguinte A gente tem que falar no... Restaurante, não? Restaurante E ele é aqui Errei Como é aqui? Ele é um bonequinho aqui Não era na esquerda ali? Lembro aqui mesmo Todo mundo tá aqui de novo Quem acompanhou os outros episódios vai lembrar os outros Olha o filo do Pontes Fala com o Lazare A gente volta duas vezes, tá? O pessoal que tá vendo Vai voltar duas vezes pra cá É, pode falar com todo mundo Dien Aí na segunda vez que a gente voltar A gente tem que falar A gente tem que responder uma resposta certinha Se não Ali a gente é Demension Manager De cleaning Robots O que é que faz? O que a gente faz? O que tanto faz? Como é que você pode responder se quiser É na volta só que a gente tem que responder certinho Alessandro, só falar com os dois? Aqui ó Com o filho e com a... Com a vainha Agora se tu tá ali no mapa você vai ver que ele liberou mais um monte de spots você tem que falar com eles agora pra ver, acho que é o passado coisa assim aqui só trava, tá? clica uma vez só e espera se você ficar muito rápido você vai clicar, fazer dois diálogos e buga tua quest aqui sumiu não chega a bugar de travar mas pode montar e depois tem vontade de tudo de novo não tem ordem também, então se cair você fala em GG bem suave ué salve vitão, bem vindo meu rei, tamo fazendo a 17.2 aqui meu lindro sumiu só vai ficar o ponto 7 ali pra não fazer, né? o ponto 7 ele é a missão da batata chips então ela só eu faço só no finalzinho porque é bem chatinho de fazer só dá um bar mil também ah, a Luína aqui também é da pitaya, né? nem fala com ela por enquanto não depois a gente faz agora a gente volta pro restaurante já falou com todo mundo é, vai ficar só dois pontos vai ter um outro diálogo depois tem que falar com todo mundo de novo se empolgou se empolgou, Blume perdeu a estribeira na hora que você for falar com o Hulk só lembrando aqui na hora que você for falar com ele na última vez você tem que responder a segunda opção mas aqui é a primeira que fala com ele, né? sim Enterprise Enterprise pode ser aí depois a outra é a primeira suspícios behavior aqui é a segunda company aí lascou entendeu? essa aqui é o que você tem que fazer certinho errou de novo? tive que falar de novo com ele sai só no enter vou lá com a Reddit volta pra falar com o Kaya fala com o Rook de novo acho que agora foi todos será que tem que falar mais com alguém? não agora você agora é lá fora opa já apareceu um ponto aqui você ganhou mais bar mil também ganhei bar mil não tem que colocar a Jean você ganha volta com o Kaya aí e agora agora volta entra de novo na casa agora é o Tátil o Tátil ele é o Tátil ele é o Tátil meu Deus eu vou ouvir mais mais 20 acabou esses 20 aqui dentro acabou agora lá fora aqui ó já apareceu só clica uma vez só porque ele é facinho de ser bugar tem que esperar clicou já começa a falinha lá é você pode ver que tem um delayzinho pra você clicar e aparecer a fala você vai clicar duas vezes clicou duas vezes vai aparecer dois geelogos só apareceu dois geelogos mas só no seu chat ali acabou você vai tomar um DC depois você vai tudo de novo pronto você pode ver que no mapa apareceu um monte de pontinho amarelo certo? aham inclusive aqui no nosso pé tem que pegar cinco desse preguê de ossos aí cadê do só cinco só cinco essas porra ficam escondidos estão uma banha sorda quatro eu já peguei vou cair aqui do lado de um já porra nenhuma cinco e o sim que o soubeu todos os pontos da tela só ficou um ponto novo ali né tá vendo onde eu tô indo certo? aqui aqui tá ele aham a fala com ela fala com ela de novo vai aparecer o o o o o o o dá ele conversa mais dez por mil dezinho e ela fala pra você ir pra guest house a guest house era no spot set onde a gente falou que vocês tem que pra usar agora até o final aqui aqui a hora que você vai entregar só vai entregar dez pata chanfrada e dez líquido fluorescente pra elena bolcoba mal no nome de matadora de filme de ação né rosto é stronger things ali essa daí que é comanda lá prendeu aí luna perdeu prendeu um tchule tem que falar com ela de novo é aqui é a parte que ela pediria pra você os itens lá isso já ganha dez por mil já ganhei eu acho dez ganhou dez aham cliquei nela de novo agora fala com ilumina não precisa não vou voltar aqui fala aqui com a hercia eu acho que eu ganhei está com quanto? oitenta e cinco? noventa e cinco então eu ganhei não faltou falar com ele faltou falar com ele então aí ganhei aí aqui praticamente é a última parte suíte é 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 não já 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 barroba grupo então é criar entrar o light garden aí aqui você sai da casinha vai aparecer a hercia fala com ela já fala com ela espera o diálogo acabar aí é fogo hein Maria aí é fogo Vitão bem-vindo ao canal meu lindo obrigado pelo pelo follow vai ficar rindo sozinha né espera acabar e aí desce um pouquinho vai aparecer cinco headhunters aí pra você passar por eles vão sumir faltou só um vacilão aqui e vai começar com você morreu morreu fala com a hercia eu tava aí do lado tinha que descer e vim aqui na grama você desceu não eu fui aí tu que falou volta porque a hora que tu tava vendo eu já tava longe ah então deve estar com o tele então fala com quem aqui mata os bichos fala com as duas fala com as duas aí agora você vai seguir a nossa sua carniça é agora você tem que seguir ela ela é uma desvagarzinha passei ali e aí eu explodesse acho que tá com quanto dele aí uns cinco segundos é então é isso é às vezes que ela parar você tem que falar com ela de novo só tem uma parte só que você vai ter que descer sozinho tem que descer filha da puta falou que eu sou intruso vagabundo arrebenta ela vou checar o repetidor nossa vou checar o repetidor cara tem que colocar liquido não pode vai ter uma parte aí que vai aparecer uns rebelions lutando aí com os carinha aí nessa parte você desce você desce sozinho vai ver o repetidor fala com ele depois você volta de novo pra pra alma de novo saiu correndo agora olha o CBL só descer tem que esperar a briga acabar tem que esperar a briga acabar fala com ela aí tu vai ter conversado tá acontecendo já já pra todo mundo sumir sumiu agora você desce e fala ali o repeater fala com a switch só falar e esperar mesmo dá bem que nós não fez uma vez só já tá doendo uma bomba já fala de novo com ela agora segue ela de novo vai te baixar disso daí que demora chicote qual chicote você quer irse aqui de novo vai ter mais aí praticamente a última conversa na instância o bom que ela não tá pronominada aí acabou agora é o seguinte lembra aqueles potes que eu falei a árvore lá tem que ir lá tem que ir lá corre pra lá só preocupar deixa eu ver se eu tenho aqui a porra olha os bichos aparecendo aqui me dando bala é que se quando você chegar perto e ver que você apareceu os caras me dando bala é que você tá comigo já tô aqui em cima da casa só entrar no portal só entrar no portal você vai lutar com ela agora tu 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 deixa eu ver se eu tenho ah eu tenho um indigale uma safetizada agora só voltar a falar com a list sai do portal deixa eu ver o que você fez sai pode ser do portal pode ser do portal aliás volta pra lá agora fala com quem agora volta lá pra west house west house em cima né perto aqui não tá em cima não era perto do ponto set essa porra aham mas é aqui ó essa casinha aqui onde eu tô perto da da estação da geolinha é aqui escondido aí volta aqui fala com ela pegou uma nossa senhora tem uma para aqui foda-se agora você tem que voltar pra lá naquela casa na árvore casa na árvore aquela casinha onde a gente tava antes saiu tem que voltar pra lá smart alley ganhou mais 15 mais outro diálogo aqui aqui a instância já pode destruir pode falar com as duas pode ver que não tem mais nenhuma quest sim apply for the battle não pode sair da casa você vai aparecer aqui o filo e o crux fala com o crux só dá pra ah deu pra falar só por debaixo let's go right now bora tum já já é taxado aqui você vai ver que o new hill foi curado aí tudo isso pra agora e o bom que já fica tudo preto a tela é aqui desce aqui quem vai tá aqui de novo esse desgraçado ele fingiu que morreu e voltou é que se pode dar gol zero já gol zero agora você bufa já deixa eu comprar uns negocinho aqui sages legacy qual jorge da moção deixa eu cair aqui na porta já fora com a alfa não é precisa aqui sim você completou a main quest agora aqui você já tem acesso pra transformar os mapas de barmil aí você pegou quantos aí eu tô com 110 ah então estamos lá mesmo aqui agora você começa a liberar agora as diárias todas as diárias você consegue fazer nesse mapa todo aqui o que eu recomendo fazer começa a capitaya vamos lá pra direita talvez o pode um pouquinho a gente matar vamos falar com a luina eu acho que não vou nem conseguir matar na realidade com esse boneco então peraí deixa eu pegar o meu pra você conseguir para tirar a mesma se vai como é que tá zerado de equipamento o ia não verá mais E a hora não pode derrubar essa merda Não, a hora não pode Derrubou não Pronto Aproveitar pra mim Aí é fogo, Maria Aluína, fala com a Aluína Aqui dá pra nós fazer em dupla já? Aqui? Não Uhul Fala com ela aqui, com a Aluína Tail Parou, deixa eu falar já Criou a instância Entra A Wooden Box aqui Essa é a Wooden Box Assim que você estourar ela vai aparecer um monte De bicho Já arrebenta os bichos no meio Aí é só ir andando pra frente? Fala com ela Fala com ela, vai te telar pra outro lugar Nem vi ela no meio dos bichos Aí é isso aí, vai falando com ela, vai liberar a Box Aí veio pra Silk Cada vez que você matar a Box Você vai ver que você automaticamente pega o item Da cauda da pitada Aham Só ver se não droppou nenhuma arma Não Não droppou aqui não Eu droppei Droppou o que? Uma blow Ah tá Ah tá Ah Isso aqui é a cada 24 horas você pode fazer É Isso daqui que a gente tá fazendo Sim Vai liberar a instância pra fazer Essa aí é do ponto set É bom ficar fazendo né Essa do ponto set É do banheiro O tempo que é meio longa E tem uma lá Que se você demora O item pra você dropar Tem uma taxa muito baixa de drop Então eu acho que o melhor fazer A do ponto set Que você sempre vai ganhar A pitaya A Water Garden O jardim secreto E a da estação Tratamento de esgoto lá Que ali você ganha É bem simplesinha E é fácil Aí você fala com ela Lembrando que ele liberou dois pontos Ali com você Aham Qualquer um que você escolha Dá certo Pega o da esquerda Que é mais rápido Do seu lado Ali mesmo Aí você toma cuidado Que ali que você chegar Vai aparecer os mobs Sem ficar matando Ah era isso A porra Ali mesmo E aqui você tem que matar Todos eles no caminho Você não pode deixar Sem matar nenhum Cadê o boss Cadê o boss Ixi eu tomei DC Eu também Tomei de porra Nossa mas eu to lagando muito Tomei DC Só to lagando muito 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 Aí é foda Aí lascou-se O bom que eu já to Até com o negócio aberto Do último lá Já vou mandar É nem conecta Caralho Bela hora Pra acontecer isso Aí é foda O meu voltou Pior que não dá pra voltar né Pro bagulho Dá Você vai ter que Eu tô de novo Vagabundinho Vagabundinho Serra a instância Precisa não dar rolo Pra você Destruir Ice Age Legacy Perdido no tempo Tá Você vai cair na porta Já Ganhei 20 Contou Então tá Aqui na esquerda Você vai liberar também As quests diárias Você quer que fazer Já também Vambora Eu tenho que matar 20 Eu e Yellow Eu e Yellow Eu vi um até agora Aí Porra Aqui tem bosta Ixi Levei uma só Morri Bosta aí Não Os bichinhos Bate pra cacete Aqui Tem só papelzinho Mas bate Pra caramba Ainda mais de barco Alguém mais caiu Ou só foi nós Alguém mais caiu ou só foi nós? Se fosse filha da puta fazendo a quest Se fosse só nós É foda O boss tá vivo Pronto Já matou os seus tudo? Aham Aí eu que tô atrasado Então Não acho O meu verde Eu dropei até uma Blue Ptie Aqui O verde Ah o boss aqui Achei Pega ele aqui Chegando Parou um pouquinho na direita O Meow Puff É a carta mais broken do jogo Tomando que eu peguei tudo E agora é só eu sair Só sair Fala com a menina lá na frente Ó O algodão né Deixa eu ver Se ganhar mais um X Um X aí De Bora Cotton 2 Aí é foda Nem vou fazer Nossa senhora Já deu uma hora de vídeo Eu vou parar por aqui Mas essa manhã A gente faz As diárias Não vai lascar 57 minutos Até renderizar isso aqui Fodeu Quindim Ixi Quindim caiu Rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Depois eu vou trazer um vídeo Falando sobre os conteúdos Porque já deu uma hora de vídeo E isso que Se eu cortando Vai dar sei lá 50 minutos Tá ligado Então eu vou dar um break por aqui E eu faço mais um Falando das diárias Que a gente não fez ainda E julga ser importante Tá bom Beijo no coração de todo mundo Não esquece de deixar um comentário Qual o vídeo que vocês querem Que eu faça Sobre conteúdo Farm Etc Build Deixa o likezão Inscreve no canal E um beijo Pra vocês Fearmazos 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 Fearmazos